São exatamente três anos que, segundo os moradores, essa casa foi abandonada pelo dono. O imóvel hoje está assim, ó, completamente abandonado, já não tem mais calçado. Eu vou subir aqui para vocês me acompanharem. O portão também foi arrancado. A gente não vai entrar, mas a situação é essa aqui. Hoje, esse imóvel serve apenas para ponto de encontro de usuários de drogas. Inclusive, tem gente lá dentro, a gente já flagrou aqui, várias pessoas entrando e saindo. Eles estão na parte do fundo, nesse momento. São três da tarde e eles estão lá usando drogas. Claro que a gente não vai entrar. Esse aqui é um dos problemas dos moradores aqui do Eldorado Oeste. Do lado dessa casa, abandonada, tem esse lote, também abandonado, na mesma situação. Já virou isso aqui que vocês estão vendo, né? É um ponto de lixo, onde as pessoas descartam todo tipo de material. Desde o lixo doméstico, a gente vê aqui restante de obra também no chão. E o pior de tudo isso é que essa situação leva para as casas aqui na região muito inseto, cobra, escorpião, rato. Todo mundo fala aqui que aqui, rato, ninguém dá conta mais. Eles acreditam que todo esse bicho, esses bichos saem daqui desse lote. E para piorar ainda mais, como a gente pode perceber, eu vou entrar aqui para o Maico mostrar. Maico, vem comigo aqui, olha só. Os vizinhos contam que todo dia o pessoal joga lixo aqui e põe fogo. Tem problema de pulmão, as crianças, né? São pulmão fraco. Eu fico preocupada porque a fumaça entra, entra no telhado e vai direto para o quarto do bebê. Segundo a Raquel, a prefeitura até limpa o local. Mas não adianta nada, porque minutos depois está tudo do mesmo jeito. A prefeitura vem, limpa, a gente liga, eles até vêm. Só que assim, eles limpam cedo, de tarde já jogam lixo. Aí o mato vem e cresce e toma conta. O que os moradores mais encontram aqui são os ratos gigantes que, segundo eles, saem do lote e da casa abandonada. Já saiu um rato enorme lá em casa, né? E a gente tem criança em casa, a vizinha também tem uma criança que tem problema de saúde. Ninguém sabe quem é o dono ou a dona do lote e da casa abandonados. Os moradores só querem que alguém dê um jeito na situação. Nós estamos aqui preocupados, já não tem médico, né? E com esse problema aí não dá não.